Eu não gosto de televisão Mas se a Ivete Sangalo aparece na televisão Por que eu não gosto de aparecer? E se a Ivete Sangalo vai no Triângulo Music Triângulo Music eu vou Por que? Porque o Triângulo Music é uma festa que tem 10 atrações Gente bonita, música, comida, bebida, tenda eletrônica E digo mais É um lugar onde se eu cansar, eu posso sentar nessa bancada E outra Em que festa da sua vida você viu tanto banheiro? Mas eu gostaria de dizer só uma coisa no final Eu não gosto de televisão TAM 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 T